Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe falar com o fim E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Ah, perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada Pela uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois sendo que vira o vento O cheiro da nova estação Eu brito tudo na ferida Viva o meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos Pais Pais Como os nossos Pais Como os nossos Pais 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 Como os nossos Pais Pais Se inscreva no canal.